Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Se souberam de ela E nunca mais voltou 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 Se eu não viesse para passar no som, ficaria muito ruim. Antes de mais nada, por favor, bota agulha no fundo, meu filho. Se eu não viesse para passar no som, ficaria muito ruim. E sem medo de distinguir o mal e o bem. Se eu não viesse para passar no som, ficaria muito ruim. Se eu não viesse para passar no som. Se eu não viesse para passar no som, ficaria muito ruim. Se eu não viesse para passar no som, ficaria muito ruim. Se eu não viesse para passar no som, ficaria muito ruim. Se eu não viesse para passar no som, ficaria muito ruim. Se eu não viesse para passar no som, ficaria muito ruim. Se eu não viesse para passar no som, ficaria muito ruim. Se eu não viesse para passar no som, ficaria muito ruim. Se eu não viesse para passar no som, ficaria muito ruim. Se eu não viesse para passar no som, ficaria muito ruim. Se eu não viesse para passar no som, ficaria muito ruim. Se eu não viesse para passar no som, ficaria muito ruim. Se eu não viesse para passar no som, ficaria muito ruim. Tchau, tchau. 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 E agora eu fujo, pra não sofrer Fui teu amigo, te dei o muro Agora é tarde, não tem mais jeito O teu defeito, não tem perdão Eu vou anudar, que a vida é curta Não vale a pena, só se querem não Espero que seja feliz, no seu novo caminho Pode crer, você costuma perder Não podia lhe fazer o que fez Por mais que você tente negar Que deu motivo Pode crer, eu vou sair por aí E gostar que posso ser bem feliz Encontrar alguém que sabe a vida Que dá motivo E dá motivo Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto outro rei Só Mas quem só foi sempre tem que procurar Pelo menos Pelo menos me achar Razão para viver Na vida a gente tem que entender Ter um sonho Ter um sonho Que eu nasci pra sofrer 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 E a gente tem que entender Sempre tem que entender Sempre tem que procurar Pelo menos me achar Ação para viver Que eu nasci pra sofrer Na vida Ou um motivo pra sonhar Ter um sonho Azul da cor do mar Azul da cor do mar Que eu nasci pra sofrer E a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lhe dar o meu amor, meu coração Pensa que não vai ser possível De encontrar, pensa que não vai ser possível De lhe amar, pensa que não vai ser possível De conquistá-la Eu amo você, menina Eu amo você Eu amo você, menina Eu amo você Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lhe dar o meu amor, meu coração Pensa que não vai ser possível De lhe encontrar Pensa que não vai ser possível De lhe amar Pensa que não vai ser possível De conquistá-la Eu amo você, menina Eu amo você, juro Eu amo você, menina Eu amo você Juro que amo Eu te amo, baby Eu te amo O mundo todo é a grana, o mundo está totalmente envolvido, o mundo inteiro pela grana, então o mundo só vai ficar legal depois que terminar o dinheiro, porém que não me falte nenhum enquanto não terminar, entendeu? Agora, tem o seguinte, o grilo todo é a grana, o filho e o abandona o pai, mata o pai por causa da grana, o amigo, não tem esse negócio, a mulher do outro é uma coisa também que grila, mas isso aí é secundário, o grilo é a grana, ele quer comer a mulher do outro, claro, sempre o cara quer comer a mulher do outro, mas ele pensa primeiro na grana, ele quer a grana, ele rouba a grana, todo mundo roubando, é o padre, é o bispo, é o sacristão, é o macumbeiro, é o presidente, é o deputado. Alô? Alô? Quem fala? Sou eu, amor, você não se lembra mais da minha voz? Mas a essa hora da manhã... Eu queria tanto te ver Quatro horas da manhã... Eu não consigo dormir, eu preciso te ver Eu bem que te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem Eu bem que te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem Que eu não te prometi Nada Não venha me cobrar por este amor Pois esse sentimento eu tenho pra te dar Sinto muito em te dizer Vê se tenta esquecer Os momentos que passamos Que juntinhos nos amamos Leve um beijo e adeus 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 Eu não te prometi Nada Nada Sinto muito em te dizer Sinto muito em te dizer Leve um beijo e adeus Leve um beijo e adeus Leve um beijo e adeus O do 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 da do Eleve um beijo e adeus E adeus Associa Associa Legenda Adriana Zanotto